É mês de aniversário na Baixer Colchões! 15 anos de bons sonhos com você! Parceria formada com as maiores empresas do país pra trazer pra você 10 vezes no boleto, 12 vezes no cartão, sem juro nenhum. Mola em sacada, magnético, com massagiador, toda linha de espuma. Vem pra Baixer e confere por que a gente tá aqui há 15 anos trazendo o melhor pra você. Vem pra essa festa!